Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Shiro Itailani e estou aqui com mais um vídeo no meu canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre os filhotes, porque vou estar ficando com alguns filhotes aqui na criação. Não vou estar disponibilizando todos para venda, já vou estar mostrando quais os filhotes aqui. Mas antes de começar o vídeo, já quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, gente. Também me cede lá no Instagram, que eu vou estar deixando passando aqui na tela, tá? Bom, gente, como vocês sabem, né? Eclipse morreu e deixou o sol com quatro filhotes, né? Eu só ia ficar com um filhote, que como vocês sabem, só fico com um filhote, que é o primeiro filhote da primeira ninhada. Que ia ser esse aqui que eu ia ficar. Só ia ficar com esse aqui, que vai ser igualzinho, pai, ó. Vou virar ele aqui para vocês verem. É igualzinho, pai, gente. Ele tem até a carinha laranja, ó. Só que como aconteceu essa fatalidade na criação e Eclipse morreu, né, gente? E é uma morte aí que foi do nada. Então, resolvi ficar com os quatro filhotes. Os três amarelinhos. Eita, o que está fazendo número dois ali, ó? Vou ficar com os três amarelinhos. E com esse daqui, Arlequim. Por quê, gente? Porque a Eclipse não está mais aqui entre a gente. E como foram os primeiros filhotes deles, tá? Eu vou estar ficando com eles. Esse daqui parece muito com o sol. Nasceu os amarelinhos da carinha laranja. E usou o outro só esse aqui, gente. Que veio idêntico ao pai. Vira, menina, para mostrar a tua carinha laranja. Ó, gente. Todinho o papai deles. Todinho. Não quer não, não quer não. E também, gente, como os dois de Luke e Milly. Esses dois aqui de Luke e Milly. Que eles não querem mostrar na câmera, né? Esses dois aqui, né? Esse foi o primeiro. E esse o segundo. Eu vou estar ficando com o primeiro. Porque foi ele o primeiro a nascer da primeira linhada também. Não vou estar disponibilizando, tá, gente? Tem muita gente lá no Instagram e querendo comprar. É... Justamente os que não estão disponíveis. E o que mais as pessoas querem é esse que é idêntico ao pai, gente. Então, eu resolvi gravar um vídeo explicando. Explicando para vocês, tá? O que eles estão fazendo, gente. Eles tiram a maravada aqui todinha. Eu acabei de limpar. Está bem limpinho aqui. Olha o vídeo aqui para vocês verem. Aí faz cocô, gente. Aqui. Aí não pode. Porque quer deitar por cima. É complicado essas crianças. Aí, ó. Ó, de novo. Sempre ele. O safadinho que eu vou ficar. Então, eu vou estar fazendo sexagem também, tá? Então, gente. Os que não vão estar disponíveis, tá? São... É esse aqui. Os três amarelinhos. Os três amarelinhos, tá? E esse aqui. Futuramente vai ter filhote deles, tá bom? E esse daqui vai estar disponível. Que é o filho de Lila e Lila. Esses daqui vão estar disponíveis. E os outros também tem mais ali, né? Já vendi um. Só tem um agora. Maior. E é isso, gente. Eu vou postar lá no Instagram, tá? Eu não divulgo vendas aqui no YouTube, tá? Eu vendo lá no Instagram. Então, quem quiser comprar, que for aqui de Pernambuco, aqui de Recife, é só ir lá no Instagram, tá, gente? Não venham aqui no YouTube, porque eu não vendo aqui. Eu vendo lá no Insta, tá bom? Eu espero que agora eu tenha explicado pra vocês tudo direitinho, tá bom? E foi esse o vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado.